A reforma passa a chamar o item de número 13, processo número 48500-005102-2012-59 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para o estabelecimento das disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas com vistas à prorrogação dos contratos de concessão de que trata a medida provisória 579, decreto 7805 de 2012 Relatou o diretor André Peptoni da Nóbrega Srs. Diretores, a medida provisória 579 estabeleceu em seu artigo 1º três condições a serem aceitas pelas concessionárias para a prorrogação das concessões Trata-se da remuneração por tarifa calculada pela ANEL, da alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, assim definida pela ANEL conforme o regulamento do poder concedente e pela submissão aos padrões de qualidade do serviço fixado pela ANEL Então, em 22 de outubro de 2012, a SRG emitiu a nota técnica 82 que propõe regulamentar o padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas com vistas à prorrogação dos contratos de concessão de que trata a medida provisória 579 É o relatório Procuradoria Mais uma vez, isso é um daqueles tópicos sujeitos à regulação da ANEL, da MP 579, decreto 7805 O dispositivo a ser regulado aqui é o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º que coloca como condições de prorrogação a submissão aos padrões de qualidade A percepção é que a regulação atual de padrões de qualidade com redução da garantia física ela seria insuficiente para a modalidade de comercialização dessa energia em que 100% da garantia física é disponibilizada em uma distribuição de cotas Então por isso se propõe aqui uma nova forma de associar essa disponibilidade das usinas geradoras além da produção da energia e com outros parâmetros que incentivem a plena disponibilidade A procuradoria, mesmo sem anteza emitido parecer nesse assunto entende que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria A CRG propôs por meio da nota técnica 82 dois padrões de qualidade aplicados às usinas despachadas e não despachadas pelo OMS pelo fato de apresentarem características operacionais distintas e portanto variáveis de controle e aferição diferenciadas As usinas despachadas são subordinadas às decisões do OMS não tendo autonomia sobre sua geração ou operação Elas devem manter as máquinas disponíveis para, mediante solicitação do operador do sistema despachar essas unidades Já as usinas não despachadas pelo OMS tem mal a gestão sobre sua geração devendo em tese maximizá-la de forma a atender sua garantia física Nesse sentido, os padrões de qualidade sugeridos procuram refletir tais características ou seja, associando disponibilidade às exigências das usinas despachadas pelo OMS e a produção de energia às usinas não despachadas pelo operador Esse é o principal conceito A SRG destacou em suas análises que os padrões de qualidade propostos estão muito próximos dos padrões exigidos atualmente para esses empreendimentos A diferença entre ambos está relacionada ao período de aplicação para refletir o início de vigência dos contratos de concessão A área técnica propôs prazos de até 3 anos para as usinas se adequarem aos padrões de qualidade Nesse período, o índice de qualidade serão apurados mas só serão considerados após 31 de dezembro do terceiro ano de vigência do contrato A seguir, destacam-se os principais pontos da proposta apresentada pela área técnica Então, para as usinas despachadas pelo OMS temos que a proposta é que essas devem manter ou melhorar o índice de indisponibilidade total ou seja, diminuir o índice de disponibilidade total formado pela taxa de indisponibilidade forçada, o TEIF e pela indisponibilidade programada, o IP consideradas no cálculo da garantia física da energia Em caso de revisão da garantia física os novos valores de TEIF e IP, se houverem passam a servir como referência Para verificação do atendimento ao padrão de qualidade será utilizada como referência a resolução 688 de 2003 que regulamenta, dentre outras medidas, a forma de apuração de indisponibilidade De modo a refletir a associação da qualidade com o início de vigência do aditivo contratual ou novo contrato, em caso de licitação exclusivamente para efeito de apuração do padrão de qualidade o histórico de indisponibilidade será computado a partir do mês seguinte à assinatura do contrato Ou seja, vamos formar o histórico de qualidade a partir desse momento e não aproveitar o passado A SRG ressaltou que para aplicação do mecanismo de redução de energia segurada ou MRA, não há qualquer alteração do histórico de apuração de disponibilidade devendo-se manter o procedimento realizado atualmente Ou seja, apenas para verificação do atendimento ao padrão de qualidade contratual é que o histórico de indisponibilidade será considerado após a assinatura do contrato no que diz respeito ao MRA, se mantém o histórico atualmente pregado A aplicação do MRA modulada e referida ao centro de gravidade do submercado contudo será suportada pelas distribuidoras cotistas e não mais pelo agente gerador Uma vez que vamos entrar no regime de cota A SRG propôs como inovação a introdução de estímulo financeiro ao agente de geração para esse que busque desempenho acima do padrão de qualidade exigido Trata-se da previsão de acréscimo de receita ao agente de geração quando superar o padrão de qualidade que lhe é exigido e uma redução em caso contrário O detalhamento da proposta consta da nota técnica 82 da SRG e que vai ser debatido amplamente na audiência pública que ora vamos inaugurar Entende-se razoável que se premie o bom desempenho na medida em que a receita principal do agente de geração está relacionada à operação e manutenção e não mais à geração e disponibilidade Caso contrário, não haveria interesse em melhorar as condições da usina Tal incentivo para melhoria de desempenho contudo, não deve alterar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão Assim, foram propostos limites para mais e para menos de 5% em cada ajuste e 10% até a revisão da receita Associado aos limites inferiores, a área técnica propôs ações de fiscalização específica no caso deles serem atingidos o que representa sinalização de atenção da ANEL em relação à adequada gestão dos ativos Praticamente, esses são os principais pontos que ressaltaria no que diz respeito às usinas despachadas E sobre as usinas não despachadas Como não se acompanha sua disponibilidade e sim sua geração definiu-se o padrão de qualidade como base na geração média que é o GM comparado com a garantia física por meio de um índice de desempenho Para tanto, utilizou-se como referência a resolução normativa 409 de 2010 que estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimento hidrelétrico não despachado centralizadamente no MRE De acordo com a proposta, a concessionária deve manter ou melhorar o índice de desempenho conforme as faixas de atendimento ao padrão de qualidade definidas no quadro 1 Então nós temos aqui as faixas de atendimento ao padrão de qualidade A SRG, no entanto, observou que concessionárias de geração que possuem usinas cuja garantia física tenha sido reduzida por força da aplicação da portaria 463 de 2009 podem se beneficiar em razão da consequente redução da meta de comparação Nesse caso, essas usinas teriam um padrão de qualidade ajustado a uma baixa eficiência da usina o que não parece ser adequado Deste modo, sugere-se que a geração média de energia seja comparada com o valor máximo entre garantia física e 40% da potência instalada, o PI o que configuraria um fator de capacidade de referência Esclarece-se que permanece válidas todas as exigências da 409 e caso haja exclusão do MRE entretanto, a exposição ao mercado de curto prazo será suportada pelas distribuidoras cotistas Por esse motivo, o regresso ao MRE, quando forem atendidas condições para tanto será compulsório e não mais facultado ao agente Da mesma forma que para as usinas despachadas pelo INS também está sendo previsto estímulo econômico para a geração acima dos padrões de qualidade e uma penalidade, em caso contrário, também com aqueles limites de 5% e 10% estabelecidos Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005102-2012-59 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental e que eu vou corrigir o período, vai ser a partir de amanhã 31 de outubro a 30 de novembro para regulamentar o padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestados por concessionários de usinas hidrelétricas com vistas à prorrogação do contrato de concessão de que trata a medida provisória 579 e o decreto 7805, ambos de 2012 É o voto Ok, discussão? Só uma questão, André Como eu não... São vários processos, eu estou assim sem a noção do todo Tudo bem, eu acho que não tem outro caminho para a medida incidível Para mim o nome mais adequado seria produtividade, mas a própria medida provisória chama qualidade de usina hidrelétrica do que isso foi feito Mas agora é tarifa E não tem um indicador para medir a relação entre a disponibilidade e custo Porque o cara pode fazer tudo isso a custo infinito Porque se não o cara vai, eu faço, mas vai custar mais Aí vai toda hora ficar pedindo para o... Pô, ia chamar de INAI Para a ANEL, aumento de custo, aumento de custo Antigamente no INAI, na área econômica financeira, tinha uma pessoa só para cuidar de recursos humanos Então eu acho que devia, no âmbito da audiência pública, talvez, uma relação entre tudo isso e custo Porque senão vai ser a qualquer custo É só isso, porque talvez esteja em outro processo Eu não tenho a noção É só isso, acho que esse é isso mesmo Mas talvez tenha que ter um outro indicador É isso, mas o custo não pode ser crescendo Por exemplo, pelo menos manter o custo, reduzir o custo Por quê? Tudo bem, acho que vai ter essa discussão toda Só que agora eles não estão falando de uma tarifa pelo custo Nós não vamos mudar para ele, porque ele está gastando muito lá Mas vai ter que ter esse equilíbrio, tem que ter O que eu entendi, ele vai fazer uma análise de custo-benefício Considerando que ele vai ganhar de aumento de tarifa Que é o que está proposto aqui no item 18 do voto Então, o que eu entendi é isso Ou seja, o custo em que ele incorrer para melhorar não é tarifado Foi o que eu entendi, né? Mas não sei se é isso que se... Agora... Não, esse é o incentivo, né? Para ele... Melhorar Melhorar, né? O custo em que ele incorre para melhorar a produtividade Não vai para tarifa, né? Não compõe tarifa Ele tem que fazer análise Se compensa ele incorrer nesse custo Considerando que ele pode ter com o incentivo Acho que é isso que está proposto É, é Aí eu acho interessante essa medida do parágrafo de 18 Que está muito em linha com o nosso fator XQ Da revisão tarifária e das distribuidoras Eu só não sei se convém ter limites Tanto para cima quanto para baixo Porque se... Vamos imaginar que ele melhore o seu desempenho Com isso ele aumente a receita Ele vai estar sempre deslocando térmica, né? Estou errado? Então, assim... O fato de a gente pagar mais para ele não é ruim O consumidor está sempre ganhando se ele gerar mais Então, não sei se é o caso de ter limites Mas isso pode ser... É... Objetivo de debate Isso aí, com certeza, vai ser bem movimentado Acho que acabei de analisar E ver a consequência, né? É, eu acho que na audiência pública Vai ser o momento A gente até na proposta final Pode avaliar e até retirar esse... Tem limites? Ah, tem Tem de 5% cada reajuste E 10% até a revisão No período de revisão É, eu li como se não tivesse limites Tá certo É... Realmente pode ser mais vantajoso Na revisão tarifária de excedores A gente colocou o XQ de 1% ao ano Mas lá, como é qualidade O consumidor ganha na qualidade A gente não tem como quantificar a qualidade Aqui não Dado que é uma geração térmica menor O consumidor está sempre ganhando Ganhando financeiramente, inclusive Então, acho que ter limite aqui Não me parece apropriado Nem limite inferior, nem superior Deixe por conta da deficiência Ok E votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Indicídio pela abertura de audiência pública O intercâmbio documental Entre 1º e 30 de novembro de 2012 Para regulamentar o padrão de qualidade De serviços de geração de energia elétrica Prestado por concessionários de usinas hidrelétricas Convido a prorrogação dos contratos de concessão De que trata a MP 579 de 2012 E o decreto 7.805 Só a partir de amanhã, 31 de outubro A abertura da audiência pública Ah, desculpe, é A abertura é dia 31 de outubro Então vai até 29 de novembro A abertura é dia 31 de outubro Obrigado.